Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para esta questão. Se ABC é o maior número de três algarismos, divisível por 11, então a soma A mais B mais C vale? Aí você tem os itens! Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! ABC aqui refere-se a um número. É o maior número de três algarismos, divisível por 11. Então a gente imagina que A, B e C aqui são os algarismos desse número, certo? É um número de três algarismos, tá bom? E esse número é o maior possível que é divisível por 11. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que ABC é o maior número de três algarismos, múltiplo de 11. Ser divisível por 11 é equivalente a dizer que é um múltiplo de 11. O maior número de três algarismos que é um múltiplo de 11. Professor, não sei que número é esse. Qual é o maior número de três algarismos? Professor, é o 999. 999 é divisível por 11? Professor, não sei, talvez seja. Ah, vamos dividir para dar uma olhada. A gente não começa pelo 9, a gente começa pelo 99, que já é maior do que 11. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 11 dá pertinho de 99 sem passar? Professor, vai ser o 9, professor. 9 vezes 11 dá 99. Pode dar igual, só não pode passar. 9 vezes 11 é 99. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 99 menos 99 é 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, que é este 9 ali, então ficamos com 0, 9, professor. O 0 à esquerda a gente ignora e temos que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 11 dá pertinho de 9 sem passar? Professor, uma vez 11 já passa de 9, então vamos ficar com 0. 0 vezes 11 é 0, eu escrevo 0 bem aqui e realizo uma subtração. 9 menos 0 é igual a 9. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, A gente pode encerrar por aqui e dizer que o quociente inteiro é 90 e o resto é 9. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte. 999, que é o maior número de três algarismos, é igual a 90 vezes 11 mais 9. Eu lembro disso, professor. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do resto. Exatamente, então 999 é 90 vezes 11 mais 9. 999 não é divisível por 11, porque na divisão de 999 por 11 o resto é 9. Isso significa que 999 é 9 unidades a mais do que um múltiplo de 11. Do que qual múltiplo de 11? Este aqui, 90 vezes 11. 90 vezes 11 é 990. 990 é, portanto, o maior número de três algarismos, que é um múltiplo de 11. Ele é o maior número de três algarismos, que é divisível por 11. Isso significa que o A vale 9, o B vale 9 e o C vale 0. Então, A mais B mais C vai ser 9 mais 9 mais 0, que, portanto, é igual a 18. E aí, o item correto é o item A de amor. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A gente queria saber o maior número de três algarismos divisível por 11, para a gente poder somar os algarismos desse número, né? Exatamente. Aí, o que você fez, professor? Você pegou o maior número de três algarismos que existe, que é o 999, e dividiu por 11. Isso. Você viu que o quociente era 90 e havia um resto de 9 unidades. Exatamente. Então, 999, que é o maior número de três algarismos possível, ele é 90 vezes 11 mais 9. Certo? Então, professor, isso significa que ele é nove unidades a mais do que o maior múltiplo possível de três algarismos de 11. Exatamente. Esse maior múltiplo possível com três algarismos do número 11 é o 990, então. Exatamente. Se você dividir 990 por 11, vai dar 90. Então, professor, o maior número de três algarismos divisível por 11 é o 990, né? Isso. Aí, você só somou os algarismos para poder determinar o resultado de A mais B mais C. Isso. E isso corresponde ao item A. Beleza, professor? Eu acho que consegui entender. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esta questão aqui. Um número natural é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos. Por exemplo, 91 é quase primo, pois 91 é igual a 7 vezes 13. Outros dois números quase primos são 2018 e 2019. Nessas condições, também é um número quase primo o resultado de... Aí você tem os itens. Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando a sua resolução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho